como fazer a sua organização se transformar numa organização exponencial como o uber como o airbnb como waze como google como fazer a sua empresa crescer exponencialmente como fazer com que a sua empresa não seja interrompida por um novo instante isso é o que nós discutimos em organizações exponenciais workshop feito em conjunto é comigo sou o professor da fg e da fia eu trago a parte de gestão e um conjunto de pessoas que conhecem muito o mercado digital né nós temos designers nós temos engenheiros de software pessoas que conhecem profundamente o lançamento digital nós nos juntamos e criamos um workshop onde você vai saber como criar uma organização exponencial e aí